Pra mim comer, comer e dormir, são as duas coisas primordiais, e cagar também, cagar é ótimo. Que louco tio, as palavras, mesmo as palavras, passo. Um, com mais, um mais cinco. Um mais cinco? É. Eu tenho cinco, mais um, né? É. Eu tiro um, fico com quinze. Minha amiga me agarra, toque em mim, me aperta, me amassa, hum, hum, assim não dá à toa, custa. Mariquinha, vem domingo pra agora, mariquinha, vem domingo pra agora, mariquinha. Que cachorro faz? Não. E o gatinho? Não. E a vaca? Não. E a cobra? A linda! E o gatinho? Joel! O TIRIRIRICA! 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 Esse é o tal do mula Meu Deus, eu preciso de férias, férias, R-O-L-A, férias Expecto Patronum Cachorro, que cachorro ganho? Não tô cachorro não Era só Janjão, quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby É o bichão mesmo, hein, doido? Não Não tenho culpa de ser bonita, não tenho culpa de ser gostosa Não é mamãe Errou! Junto Para o nosso alegria Para o nosso alegria Tchau, tchau, tchau.